O que é isso? Se a gente chega, você vai se arriscar Vai ficar só na vontade Tudo tem sua primeira vez Não pode ser o que você precisa e nem sabe Tudo tem sua primeira vez Você vai, você vai lembrar de mim Você vai, você vai lembrar de mim Você vai, você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar Eu não aposto assim à toa Não, nesse jogo eu já me perdi É, pode te fingir que não há nada aqui Pode tentar fugir, você sabe a verdade Vai se arriscar, vai ficar só na vontade Tudo tem sua primeira vez Eu posso ser o que você precisa e nem sabe Tudo tem sua primeira vez Hum, se vai, se vai lembrar de mim Hum, se vai, se vai lembrar de mim Sabe, sabe, lhe 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 l Vai ser a escrava de casa na vontade Proceguir, ser, 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 ser Tudo tem sua primeira vez Cê vai, cê vai limer de mim Cê vai, cê vai lembra de mim Cê vai lembra de mim Cê vai lembra de mim Cê vai lembra, cê vai Cê vai lembra de mim Cê vai lembra, lembra Cê vai Cê vai lembra de mim Se inscreva no canal